Como fixar mensagem do WhatsApp em uma conversa no iPhone? Atualizado. Para fazer isso, é bem simples. Abra o aplicativo do WhatsApp e aqui toque na guia conversas na parte inferior, caso não esteja nela. Feito isso, na tela de conversas, procure a conversa que você quer fixar a mensagem no topo e toque sobre ela para abrir. Em seguida, na tela da conversa, você pode fixar uma mensagem que já está publicada aqui no bate-papo, sua ou da outra pessoa, ou você pode digitar uma nova aqui na caixa de mensagem. Por exemplo, seja gentil e enviar. Agora, para fixá-la no topo da conversa, é só você tocar e manter o dedo sobre a mensagem. Ele vai mostrar esse menu e aqui procure pela opção fixar. Se porventura você não encontrar, você vai tocar em mais aqui no finalzinho e em seguida selecione fixar essa opção. A seguir, ele vai pedir que você escolha por quanto tempo quer manter a mensagem fixa no topo, 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Escolha aqui o tempo que você quer mantê-la fixa. Nesse exemplo, eu vou selecionar 30 dias e pronto. A mensagem já aparece fixada aqui no topo da conversa, como vocês estão vendo aí. E permanecerá por todo esse período que selecionamos. Se quiser remover a mensagem fixa a qualquer momento, mantenha o dedo pressionado sobre a mensagem e nesse menu na parte inferior, toquem Desafixar e ela será removida do topo da conversa. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.